Pois sei que tu acabarás mal Mas ainda estou aqui Mas ainda estou aqui Não é porque eu queira Tua graça! Que me tens querido Olá, Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo! Graças a Deus estamos aqui pelo preço que Ele pagou na cruz do Calvário Estamos aqui com a abertura da palavra, a revelação que temos Graças a Deus, muitas lutas, cada um tem passado Cada um tem tido as suas provas Mas Ele tem sustentado, Ele tem suprido a cada um de nós Graças a Deus, amém? Vamos para a parte de intercessão e agradecimento Eu peço que o irmão Cleito venha fazer oração para nós, por gentileza Oração por Daniel, Dio, motivo, depressão e problemas conjugais, amém Agradeço a Deus por seu imenso amor e por sua misericórdia, irmã Geralda Glória a Deus! Peço oração por uma jovem chamada Isabel Cristina Que está com síndrome do pânico Não sai do quarto há um mês Que Deus entre em cena, amém Deus tem misericórdia Irmão Josué e família agradece a Deus pelo aniversário de sua filha Samara Que completa hoje 16 anos Glória a Deus! E pede mais o Espírito Santo para toda a sua família, amém O irmão Vitor, ele pede oração por colegas de escola Deus sabe o motivo A irmã Antônia justifica a sua ausência Pois está no hospital com sua mãe E pede oração por si e por sua mãe, amém O irmão Felipe agradece por mais o ano de vida de sua mãe, a irmã Sueli Glória a Deus! O irmão Milton, ele pede oração por decisões a tomar A irmã Nazedir pede por Marins, seu vizinho Que foi agredido por sua irmã Ele é doente especial Que Deus peleje por ele Ela diz aqui, Marins, que Deus peleje por ele na justiça, amém Irmão Aparecido Maçaneiro, ele pede oração por perícia que fará, amém A irmã Sufuda pede oração por sua família Também o irmão Luiz Irmão São Luiz pede por Pede que Deus tenha misericórdia de seu filho Ele está em Manaus Que Deus ajude Que ele tenha condições de vir para Xereda Amém O irmão Jean está a bordo, ele pede oração por sua esposa, irmã Thaís Por recuperação total de sua saúde Por mais o Espírito Santo para si e sua família Amém Peço oração pelo pequeno Henrique Que Deus restaure sua saúde, irmã Solange Amém Irmão Aparecido Maçaneiro pede oração Por perícia médica E ele diz que um dos atributos de Jeová, Sequenú Nossa justiça ele é Amém Ele deu isso para nós Amém Irmão Juliano e família Agradecem a Deus Por mais um ano De vida que a pequena Rebeca Completou ontem Cinco anos Glória a Deus Amém O irmão Rosimar agradece A todos os irmãos que oraram por sua mãe Ela está se recuperando Amém Aqui estão os nossos pedidos e agradecimentos Se você tem alguma necessidade em seu coração Nosso irmão através da transmissão Em seus lares Deus é onisciente Onipresente Onipotente Nada é impossível para ele Amém Vamos orar a Deus Feche seus olhos Levante suas mãos Amém Deus abençoe Graças a Deus Graças a Deus O Senhor O Senhor é nossa justiça O Senhor é nossa justiça O Senhor é o Deus que nos sustenta até aqui Senhor Senhor Estamos aqui diante de um caderno Com pedidos Pai Por tua misericórdia Eles vieram ao lugar certo Senhor Colocar as suas petições aos pés Daquele que tudo pode Daquele que tudo é Daquele único que pode nos ajudar Senhor Seria impossível com minha mente finita Repetir o que está aqui no caderno Mas o Senhor já ouviu E o Senhor sabe as necessidades de cada coração O Senhor pode dar muito mais abundantemente Do que pedimos ou pensamos Pai Então que o Senhor Atenda os anseios de tua igreja As petições de tua igreja Ali pela mãe da irmã Antônia Pai Essa família que tem vindo para o nosso meio Pai O irmão Joelson Ele tem perdido posições lá onde ele estava Mas ele tem ganhado uma posição muito maior Senhor Uma posição ao teu lado Uma posição Senhor Que os apóstolos lá atrás Há dois mil anos quiseram Mas o Senhor disse Isso é apenas para aqueles a quem o Senhor escolheu aqui Senhor Nós te agradecemos Como estávamos conversando ali Senhor Na casa do irmão Jackson Que privilégio que o Senhor nos deu De se levantar num tempo Senhor Em que Um tempo de maior maldade Um tempo onde demônios seriam soltos Mas um tempo em que O teu poder Em que tua palavra estaria em plenitude Na tua igreja E o Senhor tem nos escolhido Para isso Senhor Pedimos Pai Que o Senhor opere na cura Dessas pessoas Que o Senhor Aceite os agradecimentos De pessoas que estão Que estão passando mais um ano de vida Senhor Que o Senhor Que o Senhor os abençoe Que o Senhor livre E essas pessoas que estão com depressão Com síndrome de pânico O Senhor sabe O Senhor é um Deus que liberta O Senhor pode manifestar Os seus atributos Neste momento Pai Como curador Como libertador Como salvador Pai E que o Senhor opere A maior cura de todas Senhor Que é a transformação De nossos corpos Através da tua palavra Nesta noite Pai Que o Senhor possa vir Mais uma vez Através do pregador Falar as nossas almas Falar aos nossos corações E que possamos Sair daqui Mudados Mais um Mais próximo Senhor Daquela perfeição Sabemos que a cada culto A cada A cada A cada pregação da palavra Nós somos renovados Senhor Nosso entendimento é renovado E estamos mais próximos Daquilo que o Senhor Tem planejado para nós Toma o pregador Como o Senhor tem feito Em tantas outras noites Senhor E fala conosco Que os nossos ouvidos Estejam atentos A tua palavra Senhor E que possamos sair daqui Com corações ardendo Como aqueles discípulos Que iam no caminho de Emmaus Dizendo Não ardiam em nós Os nossos corações Enquanto ele nos falava Pelo caminho Ele tem feito a mesma coisa Como o Senhor diz Tendo Deus falado antigamente Aos pais pelos profetas A nós tem falado hoje Pelo filho Senhor Então toma teu filho Mais uma vez E fala conosco Nós queremos ouvir tua voz Queremos ouvir tua palavra Estamos aqui para isso É bom nos ver É bom ter companheirismo Mas o ponto crucial O ponto mais alto É a tua palavra E estamos aqui Porque queremos te ouvir Senhor Fala conosco É o que nós te pedimos Em nome do Senhor Jesus Cristo Para a glória de Deus Aleluia Amém Vamos também como parte Da nossa oração Ofertar ao Senhor Amém 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 Amém. A quieta-te minha alma, deixa Deus falar, até quando estarás afligida e quebrada, acalma o coração, porque Ele te permitiu quebrar. Para que enquanto as próprias mãos pudesse te varar, vai vencer o Senhor. Despeças teu cérebro em paz, segundo diz sua palavra, vou enxá-los mesmo. E na tua salvação, no alto amor, tu preparaste perante os homens do povo teu, e a missão chegou. Ó Jerusalém. A quieta-te minha alma, deixa Deus falar, até quando estarás afligida e quebrada. Assim acalma o coração, porque Ele te permitiu quebrar. Para que enquanto as próprias mãos, todas se te ensará. Amém. 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 Senhor Jesus, despeça teu cérebro em paz. Amém. 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 E nos abençoei, excelência Aleluia, cinco palcos E com o palco eu te lidei Combati o bom combate Terminei minha mão Bardei a minha fé de Senhor E com o palco eu te lidei Combati o bom combate Terminei minha carne Bardei a minha fé de Senhor E com o palco eu te lidei Combati o bom combate Terminei minha cabeça Alei a minha fé de Senhor Nem diz com ânimo Deixa o Senhor te conduzir Pois em tua debilidade Ele te faz forte Outra vez O castigo que deve trazer a paz Ele já suportou Ele já venceu Estar em tua fé e consumida E com o palco eu te lidei E com o palco eu te lidei Guardem o palco eu te lidei Guardem a minha fé de Senhor Guardem a minha fé de Senhor E com o palco eu te lidei Combati o bom combate Terminei minha fé de Senhor E com o palco eu te lidei Pois em tua debilidade Pois em tua debilidade Ele te faz forte Outra vez O castigo que deve nos trazer a paz Ele já suportou Pode estar em tua pele Consumida Mas ainda em carne Verás a Deus Verás a Deus No amor de madrugada Eu te buscarei No amor de madrugada Deixa eu ouvir a sua voz Adorando a Ele nesta hora Amém! Ok Deus abençoe a todos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém! Bom é poder nos alegrar Em sua presença Amém! Deixando as coisas Que lá fora fica Poder entrar na presença Do Senhor com alegria Como Ele pediu Para nós fazermos Pediu para Israel Fazer em Deuteronômio 16 Onde Ele chamaria o povo Para a festa Aquelas três principais festas Páscoa Pentecoste E Tabernáculos Que são as três principais festas Que dentro dessas Acontecem as outras Quatro juntas E Ele falou Para virmos com alegria Adorá-Lo No lugar de adoração Que Ele escolheu Colocar o Senhor Ele falou Venham com alegria Pais Mães Velhos Jovens Crianças Ninguém venha para cá Deiço caído Ou triste Amém! Porque eu tenho dado Condições para vocês Tenho dado os elementos De adoração Amém! Eu tenho devolvido Trigo Tenho devolvido Azeite Eu tenho devolvido Mosto Amém! A cevada Tenho lhes dado Com alegria Trazendo as dádivas De adoração Tudo aquilo que Que os quatro Animais do diabo Consumiu A lagarta O gafanhoto A locusta E o pulgão Tudo aquilo que ele consumiu Deus restaurou Para nós novamente Podemos entrar Em sua presença Com entendimento Adorar com entendimento Com alegria Não algo fabricado Não, não, não Você pode entrar Em sua presença Saber que há uma unção Te tomando Há uma unção Te tomando Para o adorar Amém! Às vezes você está Com problemas Lutas lá fora E tudo isso Não impede Isso não tira A tua alegria Nada Amém! Nós somos como aqueles Que não tem esperança Que Deus nos abençoe Ricamente Em nome do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe A todos Em nome do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe Monjai Minha colega Trabalho Mão Felipe Seja bem-vindo Em nosso meio Sinto-se à vontade Mão César Sua família Deus abençoe Sempre são bem-vindos Eu estava lá dentro De repente Houve um saxofone Tocando Quem está tocando Saxofone? Chega ali Sempre é bom Sempre é bom tê-los aqui Deus nos abençoe Eicamente Amém! Hoje é o nosso culto De ceia Todos são chamados A ceia do Senhor Os batizados Em nome de Jesus Cristo Que estão em comunhão Com o corpo Sempre gostamos De lembrar disso Sabendo que a ceia É do Senhor E nós sabemos A condição De nos achegar A mesa Tomar indignamente É condenado Com o mundo Deixar de tomar É condenado Com o mundo Tomar indignamente É É culpado Do corpo do sangue Obrigado Às vezes dá um apagão Certas coisas Né Tony? Como disse o Tony lá Alguém responde Essa pergunta Para mim aí Às vezes tem pegado Aqui uma roupa Né Tony? Dá um apagão Parece que Deletou tudo Ainda bem Quando tem alguém Que vem ao socorro Da gente Isso é muito bom É Muito bem Hoje nós tivemos Um batismo Hoje à tarde Fica de pé Irmã Não é Maria Aparecida É a irmã Aparecida da Silva Entendeu? Hoje ela desceu As águas Em nome do Senhor Jesus Cristo E ela tinha Vinha tempo Escutando Meditando Escudo doméstico E ela tomou Essa decisão De uma maneira Lúcida E que Deus Abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo O mínimo Que nós O mínimo Que nós vamos fazer É orar por ela O mínimo Está embaixo Dos cuidados Da igreja Amém? Tudo que ligares Na terra Será ligado No céu E tudo que desligares Na terra Será desligado No céu A igreja tem Esse poder Para fazer Isso Eu só Só queria Dar um aviso Às vezes eu esqueço Os diáconos sempre Cobram para avisar No final Mas eu vou avisar agora Nós temos A disposição agora Definitiva O estacionamento A zero grau E nós temos O nosso estacionamento Aqui que já está Lotado E muitos irmãos Deixam os carros Pela rua E já aconteceu De pessoas Embater E fugir Então agora Nós temos Definitivamente O estacionamento A zero grau Aqui é muito Amplo Fechado Então comece A se acostumar Agora A colocar sempre Seu carro Lá dentro Já a hora Que você chegar Aqui já vai Estar aberto Depois de ser fechado Ok Maior segurança Você pode ir para cá Tranquilo Eu tenho observado Muitos carros Na beira da rua Aí Dos dois lados O estacionamento É pequeno Nós temos O terreno Do lado Mas é pouco Então Foi cedido Para nós Definitivamente Nós vamos cuidar disso Então Está à disposição Em toda a igreja Vocês podem Chegar aqui Já se dirigir Colocar lá dentro Depois será fechado O estacionamento Evitar de deixar O carro Na beira da rua Correto O xeredo aqui É sossegado Mas Se nós temos Isso à disposição Vamos usar O dono O proprietário Da empresa Aqui Bondosamente Cedeu isso Para nós Para nós cuidarmos Deu até controle Na nossa mão E Que Deus o abençoe Amém Amém Muito bem Tem aqui também O hino especial Irmão Jonas Irmão Rosemar Por favor Já fique pronto ali Já Fique preparado ali Também Temos O resultado Do nosso Gasofilácio Continuamos Cada ano Provavelmente Nós estaremos Concluindo a obra Por esses meses Aqui Parte interna E logo nós estaremos Passando para fora A parte de pintura Então o resultado Do nosso Gasofilácio Esse mês Deu 4.182 reais Isso para Conclusão Da obra do templo Amém A escritura Que eu quero usar Nesta noite Está em Mateus 27 A partir do versículo 46 Se você quiser Deixar sua Bíblia Já ser preparada Ali Logo após Nós estaremos Depois da adoração Dos irmãos Nós estaremos lendo Ok Mateus 27 A partir do versículo 46 A partir do versículo 46 Eu nunca vi A cruz que Ele Carregava Até o monte do Calvário Eu nunca vi O precioso sangue Que derramou Nunca vi A multidão A multidão Que clamava Oh, deixe Ser crucificado Oh, não Eu nunca vi isso Mas eu creio Que foi por mim Que Ele morreu Cada passo que Ele Cada passo que Ele dava Cada gota de sangue Que Ele derramou Há muitas coisas Que eu não pude ver Mas eu creio Mas eu creio Quando Jesus Morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Por mim Eu nunca vi Os muitos encargos Que meu Salvador Carregou Eu nunca vi Eu nunca vi A coroa de espinhos Que o meu Jesus Que o meu Jesus Que o meu Jesus Que o meu Jesus Usava Eu nunca vi Aquela colina Solitária Solitária Hoje Ele foi crucificado Oh, não Eu nunca vi Isso Mas eu creio Que foi por mim Que Ele morreu Cada passo Que Ele dava Ao calvário Cada gota de sangue Que Ele derramou Há muitas coisas Que eu não pude ver Mas eu creio Quando Jesus morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Por mim Eu nunca vi Os pregos Em ferro jatos Que atravessaram As mãos e os pés E se você Ver eu não Estava lá Para ouvi-lo dizer Por que me abandonaste Eu nunca vi Os soldados romanos Quando perfuraram Quando perfuraram A seu lado Oh, não Eu nunca vi Isso Mas eu creio Que foi por mim Que Ele morreu Cada passo Cada passo Que Ele dava Ao calvário Cada gota A gota De sangue Que Ele derramou Que Ele derramou Há muitas coisas Que eu não Que eu não Pude ver Mas eu creio Quando Jesus morreu Quando Jesus morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Por mim Cada passo Que Ele dava Me dava Dá parte Que Ele derramou Cada gota Cada goda De sangue Que Ele derramou Há muitas coisas Que eu não pude ver Mas eu creio Quando Jesus morreu Ele morreu por mim Mas eu creio Quando Jesus morreu Ele morreu por mim Graças a Deus Mateus 27 Verso 46 Vamos Tomar as escrituras Mateus 27 Versículo 46 Podemos ler No domingo passado Nós demos início A meditação em torno disso Olhando Tendo um entendimento maior Do que foi Aquele dia no Calvário ali E o que Deus está fazendo De uma forma tão especial Agora Amém Nós vimos ali Que quando o Senhor Chegou ao Calvário Ele chegou No zero total Do seu ministério Mas foi a maior Puxada do seu ministério Amém Ele estava atraindo Ele falou Quando eu for levantado A todos atraí A mim Atraiu Os santos Velho Testamento Da sepultura E nos atraiu Até o último eleito E ali estava a maior Puxada Do seu ministério E nós vimos De uma forma tão especial Em Lucas Encerrando a meditação No domingo passado Como O ladrão da direita Teve uma renovação De entendimento E ele pôde captar O que estava acontecendo Naquela hora ali E ele pôde ser O primeiro homem A entrar no paraíso Com o Senhor De uma forma tão Extraordinária E ele estava tão fraco Tão debilitado Aonde as pessoas Estavam vendo Um zero total E uma derrota Mas ali estava A maior puxada Do seu ministério E o profeta fala Que a nuvem Chegará a este ponto É um zero total E quando isso acontecer Quando esse concílio Mundial de igreja Começar a apertar Apertá-la É quando O poder da palavra Em pequena escala No ministério Do profeta Estaria Estará sendo visto Em grande escala No ministério Da igreja Agora E eu quero Continuar Nessa lei de meditação E nós vimos Por que que foi Era tão difícil Ver um dos dias Do filho do homem Que as pessoas Desejariam ver E eles buscariam Esses dias E não veriam Por que era tão difícil Isso Mas Nós vimos que O Senhor falou Que haveria um povo Digno de pé Para poder ver Os dias Do filho do homem E se regozijar E reconhecer O seu dia Sua manifestação Amém Mateus 27 Versículo 46 E perto da hora Nona Exclamou Jesus Em alta voz Dizendo Eli Eli Lama sabatani Isto é Deus meu Deus meu Por que me Desamparastes E alguns Dos que ali Estavam vindo Isto diziam Este chama Por Elias Pedindo para alguém Ajudá-lo Deve ter se chamando Por Elias Eles não estavam entendendo O que estava acontecendo Na fase presente Do ministério Do mestre ali Eles não estavam entendendo Está zero total Está completamente perdido Eles até deram Um elogio Para o Senhor E disse o profeta Foi o maior elogio Que eles deram Para Jesus Foi Salvou A tantos E não pôde Salvar a si mesmo Ele falou Esse foi o maior elogio Que deram ao Senhor Jesus Cristo Porque se ele Tivesse salvado Diz o profeta Ali naqueles lugares Havia milhares de anjos Legiões de anjos Esperando mover Do seu braço Um sinal dele Para mudar o quadro Para mudar Completamente o quadro Mas simplesmente Ele foi Até o fim Porque ali Ele estava carregando Nossos pecados Ele estava pagando O preço Que eu Você Cada um de nós Não podíamos pagar Ali estava o cordeiro Que João Batista Tinha anunciado Lá em São João 1 Versículo 29 O que tira O pecado do mundo Ali estava o quadro Completo E ali estava a plataforma Para toda a obra Consumada O que foi aquele dia No Calvário O que foi aquele dia No Calvário Diz o profeta Ali Deus estava Botando fim Ao assunto do pecado Ele estava botando fim Ao assunto do pecado Ali estava a plataforma Se ele não vai ali Não teria o batismo Com o Espírito Santo Joel 2 28 Não se cumpriria O Espírito descendo Sobre a igreja E aquela igreja Se levantando poderosamente Nós não estaríamos de pé Hoje aqui Com esse entendimento Essa revelação Adorando Com esse entendimento Esse tipo de adoração Vejam Captem isso E alguns dos que Ali estavam Ouvindo isso Diziam Esse clama por Elias E logo um deles Correndo tomou uma esponja E embebeu-a em vinagre E pondo-a Numa cana Dava-lhe de beber Os outros Porém diziam Deixa Vejamos Se Elias Vem Livrá-lo Gracioso Pai Nós somos Tão agradecidos Porque Podemos tomar A Tua Palavra Nesta hora O Senhor Deixou Uma biblioteca De livros Neste dia Para que quando Os selos fossem abertos Todas as escrituras Fossem abertas Para teus filhos E de uma forma Tão especial E sobrenatural Os livros Selados da Tua Palavra Os selos Seriam rompidos E estariam Aberto O propiciatório Aberto Para teus filhos Obrigado Senhor Que o Teu Espírito Mais uma vez Nesta noite Venha cumprir Aquilo que foi falado E nos guiar Para toda a verdade Tirando dúvida E acrescentando fé Pois nós oramos Agradecidos E crendo Que o Senhor Fará isso Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Poderam Poderam sentar Eu quero Chamar-lhes A atenção Que tem certas coisas Que nós lemos Na Escritura E passamos Muitas coisas Por cima E são pequenos Detalhes Que fazem a diferença Pequenos detalhes Que fazem Muita Diferença Você vai ver que Jesus aqui Ele clama Ele usa A sua voz O seu poder Da palavra Ele clama Eli, Eli Laba Lama Sabatani Muito embora Quando ele Estava clamando E esse Eli Está relacionado Com Elorim E todos Aqueles Que tinham Seu nome Arrolado A descendência De Abraão Nós sabemos Que Abraão Recebeu Parte do nome De Deus Ele era Abraão E depois Foi Abraão Como Abraão Ele era Pai Excelso Mas como Abraão Ele era Pai De muitas Nações E ele recebe Parte do nome De Deus Abraão Recebe Parte do nome De Deus Como Elorim Então Todos aqueles Que estavam Na sepultura Que estavam Relacionados Com o nome De Abraão Da descendência De Abraão Lembre-se A promessa É para Abraão E sua descendência Após eles Todos aqueles Que estavam Arrolados Ao nome De Abraão Arrolados Ao nome De Elorim Quando Jesus Clamou Com grande voz Ele estava Clamando E chamando Todos aqueles Que estavam Na sepultura Os eleitos Os descendentes De Abraão Que estavam Arrolados Ao nome De Abraão E Elorim Mas eu quero Que você observe A primeira vez Ele clamou E nada Aconteceu A primeira vez Que a voz Saiu Ele clamou Clamou Mas como Se ninguém Ovisse Nada Aconteceu Depois de ele Ter clamado Alguns estavam Zombando Não entenderam Interpretaram Mal Oh Ele talvez Estava pedindo Para Elias Salvá-lo Ninguém vai Poder salvá-lo Eles não Estavam entendendo O que estava Acontecendo Eu falei Outro dia Que quando Nós estamos Fazendo Coisas Aqui Nesta dimensão Pequenas Coisas Estão Lembrados Dos leprosos De saúde Passada Quando aqueles Lepros Decidiram Dar o passo E Encontro Do arraial Dos ciros O arraial Dos ciros Começaram A ouvir Trovões Relâmpos Carruagens E vindo Um grande Exército De encontro A eles Porque aqueles Homens Com pequena Decisão Se nós Ficarmos Aqui Nós vamos Morrer Se nós Ir em direção Ao inimigo Talvez nós Podemos morrer Mas nós vamos Nos movimentar Vamos fazer Alguma coisa E nós sabemos Que quando nós Queremos fazer Algo Nós temos que Dar o primeiro Passo Então quando aqueles Homens Aquele pequeno Gesto Que parecia Tão Significativo Deus moveu Em outra Dimensão Causando Terror No arraial Dos ciros A ponto Que eles chegaram Lá Estava tudo Deserto Para cumprir A profecia Que Eliseu Tinha Tinha dado Que haveria Muitos viveres Em Israel Naquela hora Então Você vê que Algo que você Faz aqui Parece tão Significativo Aqui Mas em outra Dimensão Há um grande Poder Se movendo Jesus falando Eli Eli Lamassabatani Parecia algo Tão significativo Parecia um Clamor De um derrotado Mas em outra Dimensão Coisas estavam Se movendo Estão Lembrados Disso? Então ele Clama pela primeira Vez Parece que Nada acontece Parece que Ninguém estava Ouvindo O primeiro Clamor Não aconteceu Nada A primeira Voz Não aconteceu Nada A primeira Voz Parece que Ninguém Ouviu Mas olha Olha aqui o Versículo 50 Em diante Versículo 50 Ó E Jesus Clamando Outra vez Então Há um Segundo Clamor Há uma Segunda Voz Houve uma Primeira Voz De aclamação Parece que Ninguém Ouviu Mas houve Uma Segunda Voz De aclamação E quando Ele Clamou Com grande Voz Veja E Jesus Clamando Outra vez Com grande Voz Rendeu O Espírito E eis que O véu Do templo Se rasgou O véu Do templo Se rasga No segundo Clamor Na segunda Voz Na segunda Voz De aclamação Veja E eis que O véu Do templo Se rasgou Em dois De alto A baixo E tremeu A terra E fenderam Se as Pedras Vejam E abriram Se os sepulcros Agora eu quero Nós vamos devagar Aqui Que eu preciso Lhes mostrar Algo Para nós Entendermos A hora que nós Estamos vivendo Nesse tempo Nessa estação Nós estamos Esperando Ressurreições Nós estamos Esperando a Ressurreição Dos mensageiros Dos crentes De todas as eras Não estamos Esperando isso E nós sabemos Que a Bíblia Tem que se repetir Porque ele É o mesmo Ontem Hoje E eternamente E veja E abriram-se Os sepulcros E muitos Corpos Dos santos Que dormiam Foram Ressuscitados E saindo Dos sepulcros Veja Agora capte isso Versículo 53 E saindo Dos sepulcros Depois Da ressurreição Dele Veja Veja Eu quero que você Mostre A capte Isso aqui Que eles Só saíram Do sepulcro Depois Da ressurreição De Jesus Mas vejam Ali era Sexta-feira Ali era Sexta-feira Ali era O sexto dia E vejam Os mortos Ainda estavam No sepulcro Quando Jesus Começou a clamar Coisas começaram A acontecer Em outra dimensão No mundo invisível Na quinta dimensão Começou a mover-se Um poder E eles começaram A ouvir O clamor O chamado Todos aqueles Que tinham Seu nome Arrolado Ao nome De Abraão A Elohim Agora estavam Vindo Estavam se preparando Ao mover Mas a Bíblia A Bíblia Vem clara Depois Que o Senhor Ressuscitou Porque Paulo Falou Primeiro Cristo Depois Os que em Jesus Dormem Então ninguém Podia sair Da sepultura Sem que ele Primeiro saísse Mas veja Ele ainda Estava no Calvário Ele ainda Estava no Calvário Correto Ele ia ser colocado Na sepultura No final da tarde Ele foi crucificado Às nove horas da manhã Na terceira hora do dia Vejam Ele morreu Na hora nona Às três horas da tarde Ao meio dia À hora sexta Houve trevas Sob a terra O sol escureceu Tudo escureceu Houve trevas A natureza Recusou A criação Recusou Brilhar Porque ali Estava o Criador Pendurado No Calvário E ele Estava aclamando E veja E saindo Dos sepulcros Depois da Ressurreição dele Entraram na Cidade Santa E apareceram A muitos Amém E veja Então quando Ele brada Pela segunda vez Algo aconteceu A primeira vez Não foi ouvido Mas a segunda vez Alguém ouviu Algo aconteceu Aqui Amém Então como eu falei Nós estamos esperando Uma ressurreição Dos crentes Através das eras Porque qual Quem ressuscitou lá Na primeira vinda Após o Calvário Os santos do Velho Testamento Que dormiam Que estavam no Paraíso Que era na quinta dimensão Sabemos disso Estavam Precisavam sair Da quinta Porque o Paraíso Mudou da quinta dimensão Para a sexta dimensão Veja Houve uma mudança Do velho corpo Para a teofania Muito embora Seus corpos De dezesseis elementos Ainda estão No pó da terra Porque ninguém É aperfeiçoado Sem o corpo De Cristo Neste último dia Paulo fala isso Ninguém é aperfeiçoado Sem a noiva viva Vocês conhecem isso Né? Então Veja Estamos operando Esperando a ressurreição Melhor dizendo Mas como houve lá Também aqui Tem que haver duas vozes Tem que haver duas vozes De aclamação A primeira voz Sendo clamada Você vai ver que Ninguém ouviu A primeira voz De aclamação Foi clamada Mas ninguém deu crédito Qual foi essa primeira voz? Foi Apocalipse 10 7 Nos dias da voz Do sétimo anjo Quando tocar sua trombeta Se cumprirá O segredo de Deus Como anunciou Os profetas Seus servos Você vai ver que Nem os vivos Atentaram para isso E ele estava clamando Não é isso? Agora Qual é a segunda voz De aclamação? Apocalipse 10 Do 8 a 11 Ali está a segunda voz De aclamação A primeira ninguém ouviu Mas a segunda Como foi lá Seria ouvida aqui Eu quero chegar aqui Algo com vocês aqui Amém? A primeira voz É Malaquias 4 A segunda voz É a voz da noiva Eu quero Coloque aí para mim No monitor Irmãos A era de Laodiceia Parágrafo 80 e 81 Eu quero Dar uma citação Aqui para vocês Era de Laodiceia Parágrafo 80 E 81 Bota ali no monitor Aí está Ok? Veja aqui Uma breve consideração Da história da igreja Provará com exato É esse pensamento Na era das trevas O povo quase totalmente Havia se separado Da palavra Porém Deus Mandou Lutero Com sua palavra Os luteranos Falaram por Deus Naquele tempo Porém eles Se organizaram E outra vez A palavra Pura de Deus Ficou perdida Porque a organização Tende a juntar-se Com dogmas E credos Em vez da simples palavra Já não podiam Falar por Deus Então Deus Mandou Wesley E ele foi a voz Com a palavra Em seu dia O povo Que aceitou Sua revelação De Deus Chegou a ser Cartas vivas Lidas Conhecidas De todos Os homens De sua geração Quando os metodistas Fracassaram Deus levantou outros E assim tem continuado Através dos anos Estão me acompanhando? Até que neste último dia Há outra vez Um novo povo na terra Que sob o seu mensageiro Será a voz Final da última era Sim senhor Já não é Veja Veja A igreja já não é A boca de Deus Ela é a própria boca Por isso Deus está Voltando-se Contra ela Contra quem? Não contra a noiva Mas contra o sistema A igreja denominacional A prostituta E suas filhas Ele a confundirá Por meio do profeta E da noiva Porque a voz de Deus Estará nela Sim Ela está Porque Diz no último capítulo De Apocalipse Que é o capítulo 22 Versículo 17 O espírito E a noiva Dizem Vem Uma vez mais O mundo Ouvirá diretamente De Deus Como foi No Pentecoste Mas naturalmente A noiva A palavra Será repudiada Como Na Primeira era E vejam Quando que os mortos Começaram a se mover Em outra dimensão Quando a palavra Feita a carne O corpo de Cristo Em zero total Estava usando a palavra Como eu falei Ali estava Sua maior puxada Estava em zero total E ninguém podia O acusar de pecado Estava completamente Limpo Um cordeiro Sem mancha Pronto para o sacrifício Amém? Então vejam A noiva É a voz final Para a era Amém? Então quando o profeta Clamou a primeira vez Eu quero chegar nisso aqui Com mais clareza Ninguém atendeu Vocês vão ver Que eles não deram crédito Por isso que Isaías Clamou lá em Isaías 53 Quem deu crédito A nossa pregação E a quem se manifestou O braço Do Senhor Amém? Mas agora A voz soa novamente A voz está soando novamente E há um povo Captando essa voz Amém? Mas não só Na dimensão Nessas três dimensões Vejam Coisas que estão sendo feitas Aqui pelo corpo de Cristo As atitudes A maneira de viver O comportamento O que está sendo cantado O que está sendo pregado Que está movendo um poder Em outra dimensão Você vê que Quando clamou a segunda vez No Calvário É que começou a mover É que começou a mover Em outra dimensão Aonde estavam os santos mortos Do Velho Testamento Estão me acompanhando? Amém? Então vejam A noiva É a voz final É a aclamação final Do último dia Ela é a voz final Amém? Agora Voltamos aqui Um pouquinho Então a ressurreição Não veio só na Apenas na primeira voz Mas veio na segunda voz Mas quando soa a segunda voz Agora eu quero que você capte isso Essa voz começa a soar Dentro da igreja Não só dentro dessas quatro paredes Mas dentro De você Amém? Como eu falei Como eu falei Esse livro Continua sendo o mesmo livro Quando falamos em abertura do livro Esse livro Continua sendo o mesmo Livro O livro que está sendo aberto A diferença agora É dentro de você Amém? 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 Umas duas Sexta-feira Atrás Eu pregamos aqui Sobre Como o Espírito Segue o sangue Amém? Como o Espírito Segue O sangue E o que realmente Está acontecendo É Hebreus 4.12 Onde a palavra Fiade dos gumes Ela disse Segue os pensamentos E intenção do coração Do eleito Algo está acontecendo Amém? Então Foi por isso Que a voz disse ao profeta Cavalgarei Esse caminho Mais uma vez Falamos Da primeira cavalgada Falamos da segunda cavalgada Então Nós sabemos que A pomba está seguindo A águia As pombas Estão seguindo a águia Na segunda cavalgada Do sétimo selo Guarde bem isso Porque houve a primeira Cavalgada Do sétimo selo A voz de aclamação Saiu E nada aconteceu Nada se moveu As pessoas não se moveram As pessoas não deram crédito Havia só um homem ungido Mas Depois o anjo Vem e fala Ó Era um homem ungido Será um povo ungido Então haveria Uma segunda aclamação Numa segunda cavalgada Amém? Aleluia Então veja A ressurreição Dos mortos Está conectada A segunda voz A voz de aclamação Que é a voz Da noiva Amém 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 Vamos Vamos aqui Um pouquinho Aqui Quando que o véu do templo Se rasgou? Não foi quando Jesus Clamou a primeira vez Observe aqui Ó O versículo 46 Do capítulo 27 De Mateus E perto da hora A nona exclamou Jesus em alta voz Dizendo Eli, Eli Lamassabatari Isso é Deus meu Deus meu Por que me desamparás? Agora O versículo 50 O segundo clamor E Jesus Clamando outra vez Com grande voz Rendeu o espírito E eis que o véu do templo Se rasgou Então O véu do templo Se rasgou De alto a baixo Foi no segundo clamor Na segunda voz Então Na segunda voz De aclamação Foi quando Deus Se mostrou completamente Aquele Deus Que estava escondido Por trás do véu Se mostra No segundo clamor Foi quando o véu Se rasgou Então O véu Não se rasgou Completamente Na primeira voz O profeta vem Prega a mensagem O poderoso Deus desvelado Perante nós As pessoas Viram isso? Não entenderam? Aí depois Ele prega O desvelar de Deus Captaram isso? Aquele povo Não captou Era a primeira voz O véu O véu Não estava rasgado Ainda Mas agora Veja No segundo clamor Na segunda voz Agora Pessoas Contemplando Deus Porquê? Porque nós vamos dizer Que aquele Deus Do Velho Testamento A Bíblia fala Em São João 1 18 E Deus não foi visto Por ninguém Nunca ninguém Viu a Deus O filho Unigênito Que está no seio Do Pai Este o fez Conhecer João Capítulo 1 Versículo 18 Vem Moisés Clamou Senhor Deixa-me ver A tua face Ele falou Ninguém pode ver A minha face Homem algum Verá a minha face Mas se Eu vou ficar Você fica Na fenda da rocha Eu vou passar Na fenda da rocha Descosta E você verá As minhas costas A parte de trás Amém? Eu quero que você capte Havia uma mensagem Que o profeta Estava dando Para as pessoas Quando ele se virava Descosta Porquê? Que ele não discernia Os pensamentos de frente Porquê? Que ele se virava Descosta Veja Ali no ministério deles Eles não podiam Contemplar ainda Deus Porque era a primeira voz De aclamação Porque o véu Só seria rasgado Na segunda voz De aclamação Amém? Eu quero que você Escapte isso Por mais sinais Que foram feitos Discernimentos de corações Ressurreições As pessoas Não conseguiam Enxergar O que estava acontecendo Naquela hora ali Porque era a primeira Aclamação E ele teve que Virar suas costas E dizer Deus não vai mostrar O rosto para vocês Amém? Ele virava Descosta Hoje Ele não precisa mais Virar descosta Para você Por isso que Paulo falou Que face a face O veremos Amém? Então vejam Então vejam Acompanhe comigo aqui Então foi no segundo Clamor Que o véu do tempo Se rasgou Para mostrar Que aquele Deus Que estava lá atrás Por anos Milênios Se escondia lá Na glória da Shekinah Não estava mais lá E ele estava Em outro véu No calvário No véu de carne Não mais um véu De pele de texugo Mas um véu de carne Mas lá no calvário Deus foi rasgado Também Vimos isso no domingo Que Deus precisava Nos tirar das sombras Para o cumprimento Da palavra Nos tirar das sombras Para o que é real E quando O véu de carne Foi rasgado No calvário Deus tira A sua esposa Dali Água, sangue E espírito Estão lembrados disso? Falamos disso No domingo? Amém? Então vejam Foi no segundo Clamor Que começou A mover A ressurreição Dos mortos Mas a Bíblia Foi bem clara Mas eles não Ressuscitaram Antes do Senhor E vejam Aquele clamor Aconteceu Na sexta-feira Da paixão E vejam E o que aconteceu ali? Houve um grande Tremor de terra Houve um grande Tremor De terra Agora eu quero Chamar a atenção Para vocês De vocês aqui Para algo aqui O dia da expiação A festa da expiação Era a sexta festa Estão lembrados disso? Páscoa A primeira Asmos Primícias Pentecostes Trombeta Expiação A sexta Festa dos tabernáculos A sétima festa Então Era no dia De expiação A festa da expiação No dia 10 do mês 7 Capte bem isso aqui Observe Isso está no livro De Levíticos Somente no dia 10 do mês 7 Na festa da expiação É que Deus permitia Um homem só O sumo sacerdote Entrar lá dentro E contemplar A glória Da Shekinah Um homem só Uma vez por ano E o povo Ficava lá fora Adorando Clamando Para que aquele homem Pudesse voltar vivo De lá Porque Se ele voltasse vivo Deus tinha aceitado O sacrifício Então mais um ano De benção Mais um ano De colheita farta Mais um ano O gado Seria Próspero Os touros As vacas Seriam férteis As mulheres Teriam suas crianças Não abortariam Os homens Seriam férteis O inimigo Não os destruiria Porque Deus tinha aceitado E todo ano Acontecia isso Somente no dia 10 do mês 7 No dia da festa Da expiação É que o sacerdote Podia entrar lá Mas só um homem Podia contemplar A face do Senhor E isso era O sumo sacerdote Amém E veja Capta isso E o véu Estava no templo Ele erguia o véu E passava por baixo Do véu Ele erguia a cortina E passava por baixo dela E a cortina Caia atrás dele E ele ficava Completamente Em trevas totais Ali no terceiro átrio E ele ia começando Andando Santo 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 é o Senhor Com o sacrifício Na mão Vestido corretamente Como rezava As vetes sacerdotais Ungido Da cabeça aos pés Com o óleo Da rosa De sarom Um perfume aromático Agradável a Deus Uma cineta e um aromão Uma cineta e uma romã Vida frutífera E quando ele dava E quando ele dava um passo A cinetinha balançava Mostrava que ele estava vivo E a romã É uma fruta Que dá fruto o ano todo Mostrando que o sacerdote Tinha que ter vida vivida Vida frutífera O ano todo Então para ele poder entrar E ele entrava lá dentro E quando ele estava entrando Tudo Trevas Ele não sabia onde botar o sacrifício Ele não sabia onde estava o propiciatório Onde estava a arca Mas ele tinha que crer Que ele estava caminhando em direção Ao seu Deus E de repente A glória da Shekinah Puf Acendia E ele começava a localizar Discernir A luz da glória da Shekinah Revelava onde que ele tinha que colocar o sangue Onde estava o propiciatório Onde estava a arca Onde estavam as tábuas da lei Porque aquela luz brilhava E revelava aquilo que estava Nas trevas Amém? Agora O resto do povo não podia entrar Só ele podia entrar O resto do povo Não podia entrar Agora capte isso Deus queria acabar com isso Deus não queria só um homem Na sua presença Ele queria todos os seus filhos Todo o seu povo Na sua presença O sacerdote Erguia o véu Passava por baixo O véu caia Continuava o véu intacto Depois saia O véu continuava no lugar Mas veja o que aconteceu No Calvário Quando Jesus clamou O véu se rasgou Para que que o véu se rasgou? Não apenas para um homem Sozinho entrar lá Mas agora todo o povo Pudesse entrar Na presença de Deus E ser beneficiário Amém? Todo o povo Veja Mas então agora Ele não levantaria Mas o véu Ele rasgaria o véu Falou Isso vai ser abolido Agora todos meus filhos Poderão entrar Em minha presença Capte isso aqui Nesta era Malaquias 4 No seu dia Entrou sozinho Na primeira voz Da aclamação Ele entrou sozinho Só ele tinha unção Só ele via Só ele estava captando Só ele viu o livro aberto Somente naquele velo Serenou Só serenou A unção só caia Sobre um velo Chamado William Brana Mas no segundo estágio O que foi que Gideão pediu? Eu quero que serene Em todos os lugares Eu quero que a unção Caja em todo lugar Não mais Só num velo só Eu quero agora Com o velo Fique completamente seco Aquele velo Está completamente seco Está na sepultura E o orvalho A glória de Deus Caiu sobre todo o povo Então Malaquias 4 Só ele tinha unção No seu dia Era a primeira voz Da aclamação Ninguém atentou Mas viria um tempo agora Que estaria Sobre toda a igreja Sobre todo o povo Vejam Era a segunda voz Da aclamação Que o véu Se rasgou em dois E agora É no tempo da noiva Na voz final Não apenas um homem só Não apenas um ministério Do homem só Mas agora Um povo ungido Ô filhos Poderam entrar Ele falou na mensagem Por que as pessoas Estão tão inconstantes Lá atrás O homem que não fosse chamado Entrasse Morria Era queimado Vocês estão lembrados Dos dois filhos de Arão Arão era o sumo sacerdote Adab e Abiú Que eram filhos de Arão Eram sumos sacerdotes Só que eles Entraram lá Num dia errado Vocês conhecem a história Já pregui sobre isso Num dia errado Levando fogo estranho E Deus Os queimou O fogo santo Os destruiu Arão teve que ir lá Recolher os restos Carbonizados Dos seus filhos E sepultá-los Moisés falou Vai lá Retire os seus filhos De lá Eles entraram No dia errado Por isso que Lutero Não pôde entrar Era dia errado Por isso que Wesley Não pôde entrar Era dia errado Por isso que os pentecostais Não puderam entrar Era dia errado Mas quando chega Apocalipse 10, 7 No dia 10 Do mês 7 Quando Veja A primeira voz Soa Quando chega Apocalipse 10 Do 8 a 11 A segunda voz Soando Agora não apenas Um homem Mas todo o povo Podendo entrar Eu quero chegar A algo aqui Eu quero chegar A algo aqui Vejam Dois terremotos Dois terremotos Ali Eu quero chamar A atenção Para os dois terremotos Da ressurreição Ali Se há duas vozes Se há duas vozes Há dois terremotos Capta isso Vamos chegar Aqui Mateus 27 Versículos 50 E 53 Eu quero que você Capte A fase presente Do teu ministério Agora Da igreja Ó Jesus 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 clamando Outra vez Com grande voz Rendeu o espírito E este que o véu do templo Se rasgou em dois De alto a baixo E tremeu a terra E venderam-se as pedras E abriram-se os sepulcros Veja O véu do templo Se rasgou em dois De alto a baixo De alto a baixo E tremeu a terra E fenderam-se as pedras E abriram-se os sepulcros Veja E muitos corpos dos santos Nem todos Nem todos ressuscitaram Somente os eleitos ressuscitaram Nem toda a descendência De Abraão Ressuscitou Isso é bem claro Nem todos Que tinham Moisés lá Como profeta Ressuscitaram Teve uma grande Remessa daqueles Foram para o inferno Nem todos Descendentes de Abraão Ressuscitaram Muitos Nem todos Muitos Né Houve um terremoto Versículo 53 Mais uma vez Eu quero enfatizar isso E saindo dos sepulcros Depois Da ressurreição Dele Esse terremoto Foi na sexta-feira Da paixão Na sexta-feira Da paixão Isso aconteceu No entardecer No tempo Da tarde Amém? Veja como A Bíblia É bem clara Primeiro terremoto Foi para os santos Do Velho Testamento Quando aquilo aconteceu Eles não saíram Do sepulcro Imediatamente Por quê? Porque era apenas Sexta-feira E o Senhor Só ia ressuscitar No domingo de manhã Que era o primeiro Dia da semana Ali era o sexto dia Ia passar o sétimo dia Sábado E somente no sexto dia Ou melhor No sétimo dia Ou melhor No oitavo dia O Senhor Iria Ressuscitar Amém? Agora Vamos Vamos a um pouquinho Aqui A Mateus 28 Aqui um pouquinho Aqui está a ressurreição De Jesus Mateus 27 Ali O terremoto O clamor Sexta-feira Mateus 28 A ressurreição De Jesus E no fim do sábado Quando já despontava O primeiro dia da semana Domingo Oitavo dia A Bíblia Não usa o nome Domingo Porque esse nome Foi dado Por causa de Domingos Constantino Depois de 325 No concílio de Nicea Quando deram O nome De um imperador romano Ao primeiro dia da semana Corromperam O primeiro dia O oitavo dia Mas nós sabemos Que a Bíblia Trata De primeiro dia O oitavo dia Por isso que A festa da primícia Lá no Velho Testamento Em Levíticos Era no No dia Após o sábado Primeiro dia da semana Que estava falando Da ressurreição Então aqui agora Cristo As primícias Por isso que Lá na sexta-feira Houve aquele terremoto E Fenderam-se as pedras E houve um mover Nas outras dimensões Mas eles não podiam sair Sem que o mestre saísse Porque ele Era as primícias Muito embora O terremoto Já tinha acontecido Muito embora Já estava tudo Pegando as balas Vamos sair daqui Vamos ajeitando aí Já soou a coisa Sara Pega as malas Nós estamos saindo daqui Nós estamos em mudança Nós vamos mudar a dimensão Há um clamor Algo está acontecendo lá Algo está acontecendo Na dimensão dos livros Está movendo algo Na dimensão Na quinta dimensão Você vai ver Enquanto você se move aqui Enquanto você se posiciona aqui Da sexta dimensão Ao mover também Mateus 28 verso 1 E no fim do sábado Quando já despontava O primeiro dia da semana Maria Madalena E a outra Maria Foram ver o sepulcro E eis que houve um grande terremoto Porque um anjo do Senhor Descendo do céu Chegou Removendo a pedra E sentou-se sobre ela Amém? Então vejam Esse segundo terremoto aqui Capitício Esse segundo terremoto aqui Versículo 2 E eis que houve um grande terremoto Houve um terremoto No versículo 51 de Mateus 27 Que moveu esse terremoto Para os santos ressuscitarem Mas houve um terremoto aqui Que agora estava movendo Para tirar o corpo de Jesus De trás daquele selo De trás daquela pedra Daquele selo romano Que estava selando a pedra Estão me acompanhando isso? Amém? Então vejam A descida do anjo forte Foi para romper o selo Que segurava o corpo de Jesus Amém? O primeiro terremoto Foi para mover a quinta dimensão Para o andar Andamento A ressurreição dos santos Mas esse segundo terremoto No primeiro dia da semana Foi para Aí agora Não era só um clamor apenas Não, não Era um anjo forte Descendo Um anjo forte Desceu E vejam O corpo do Senhor O corpo de Cristo Estava atrás de uma pedra Estava atrás de uma pedra E essa pedra Estava selada Com um selo romano Amém? E vejam O anjo precisou descer E romper esse selo Porque por trás desse selo Por trás dessa pedra Estava o corpo de Cristo Amém? Estava o corpo da palavra Amém? Estão me acompanhando? Amém? Aleluia Amém? Então Veja A descida do anjo Foi para tomar o corpo do Senhor A voz de arcanjo Na noiva Capta isso A voz de arcanjo Na noiva É para ressuscitar Os santos Através das eras Amém? Mas o anjo forte Veio Agora Para transformar O teu corpo Amém? O corpo Quem é o corpo De Jesus hoje? A igreja? Você vai ver Que precisou Desse anjo forte E vir Nós estávamos Atrás de uma pedra Nós estávamos Sob um selo romano Credos Dogmas Doutrina Principalmente Doutrina da trindade Nós estávamos Atrás desse selo Então o anjo Desce A voz de reclamação Na igreja É para trazer Os santos Através das eras Mas o anjo forte Vem Para trazer A ressurreição Do corpo Da igreja E veja Eles não Ressuscitam Veja Os santos Do Velho Testamento Não podiam Ressuscitar Sem que o corpo De Jesus Se levantasse O santo Através das eras Não ressuscita Enquanto o corpo De Cristo Não se levanta Você vê Como a Bíblia É precisa Nessas coisas Amém? Veja como A Bíblia É precisa Eu quero ler O finalzinho Aqui de Mateus 27 Eu quero Les mostrar Algo Aqui Mateus 27 Versículo 62 Depois Tinha colocado Jesus Na sepultura Mateus 27 Versículo 62 E no dia Seguinte Que é o dia Depois Da preparação Reuniram-se os príncipes Dos sacerdotes E os fariseus Em casa de Pilatos Dizendo Senhor Lembra-nos Lembramo-nos De que Aquele enganador Vivendo ainda Diz Depois de três dias Ressuscitarei Então depois de Crucificar Jesus O corpo Na sepultura Ele se reuniu Não podemos nos esquecer Que aquele enganador Falou que ia ressuscitar No terceiro dia Então vamos Tomar providência Estou lembrado disso? Vem Versículo 64 Manda pois Que o sepulcro Seja guardado Com segurança Até o terceiro dia Não se dê O caso Que os seus discípulos Vão de noite E o furtem E diga ao povo Ressuscitou dos mortos E assim O último erro Será pior Do que o primeiro E disse De status Tendes A guarda E de guardaio Como entender Entender E indo eles Seguraram o sepulcro Com a guarda Selando A pedra Mas então o anjo forte Desce Veja Vem O anjo forte Você vai ver que Capta isso Capta isso O profeta abriu O primeiro selo O segundo selo O terceiro selo Abriu as eras Mas somente A abertura Do sétimo selo É que Quem pôde Captar isso É que saiu Na ressurreição Porque Nós sabemos Que Jesus fala Em Mateus Capítulo São João 5 Que há uma Ressurreição espiritual E há uma Ressurreição Natural Ele fala Duas ressurreições E nós sempre Falamos Que nós estávamos Mortos em delitos De pecado Paulo fala isso E nós estávamos mortos Em sepulcros De nome nacionais Correto Então como Que isso aconteceu Somente Quando o anjo Forte desce E Arrebenta Com esse selo Que Principalmente O selo Da Santíssima Trindade Doutrinas E credos E dogmas Rompeu isso Para nos tirar Para fora Nós sabemos Que Que o primeiro selo Que começa a se mover Na verdade Foi o sétimo selo Porque O único que podia Abrir os selos Era o cordeiro E nós sabemos Que a presença Do cordeiro É que abre O primeiro selo Segundo selo Terceiro selo Quarto Quinto Sexto selo Mas Foi somente O diferencial Vocês captem isso Muitos estão confusos Com a mensagem Na mão Apenas com seis selos Abertos Muitos estão confusos Com seis selos Abertos E ainda estão presos Em sistema Esperando volta Volta do profeta Doutrinas Criando doutrinas Para tirá-los Daquela posição Como eu citei Outro dia Jesus e Mateus 24 Vocês estão lembrados Que ele abre Seis selos Vocês estão lembrados Isso? Mateus 24 Ele abre Seis selos E quando chega No final da tarde Ele sai de Jerusalém E ele 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 Os discípulos Mostram para ele O mestre Ele levou 49 anos Para esse templo Ser Ser construído Ele estava admirado Com a construção do templo E ele estava E ele estava dentro Daquele sistema lá Sistema dos fariseus Dos saduceus Aquilo era uma denominação Que quando os magos Entraram lá dentro Não conseguiram mais ver A coluna de fogo Porque Jesus já estava fora No nascimento Já estava fora Daquilo Amém Porque nós não podemos Nós não podemos Procurar quem está vivo Entre os mortos Por isso que O anjo falou Por que procuras Quem está vivo Entre os mortos Não Ele já ressuscitou Você está procurando Os vivos Entre os mortos Você não vai achar Jesus Dentro dos sepulcros De nome nacionais Eles não estão mais Entre os mortos Eles estão entre os vivos Por isso que Maria por três dias Procurou Jesus Estão lembrados disso? Eles tinham perdido Jesus Ela e José Andaram três dias No meio dos parentes E aonde que eles acharam No quarto dia? Acharam ele Dentro do templo Vejam O primeiro dia Lutero não foi achado Jesus O segundo dia Wesley não foi achado Jesus O terceiro dia Pentecoste Não foi achado Jesus Mas no quarto dia Aonde que ele se encontra? Dentro do templo Então você não vai encontrá-los Dentro dos mortos Você vai encontrar Dentro dos vivos Isso é tão claro Para nós E Jesus Ele falou Não vai sobrar pedra Sobre pedra Mateus 24 No comecinho ali Não vai sobrar pedra Sobre pedra Que não seja derrubado Esse templo aí Aí eles fizeram Três perguntas Quando será isso? Que sinais haverá Da tua vinda E do mundo? Eles fazem três perguntas Lá? E Jesus Depois do meio dia Na parte da tarde Já no entardecer Pega eles Eu preciso falar algo Para vocês Mas eu não posso falar Com vocês aqui Dentro desse sistema Vamos subir a montanha Do azeite lá O monte das oliveiras Vamos subir lá A montanha do azeite Ele pega eles Leva lá em cima Do monte Do azeite No entardecer Fora daquele sistema E abre seis selos Para eles Amém? E o sétimo Era o sétimo Que estava abrindo os seis Ele era o sétimo Por isso que é o sétimo Que abriu os seis selos E as pessoas Estão esperando o sétimo chegar E não estão Não estão captando Mas o corpo de Cristo A pedra já foi tirada Vem Primeiro o corpo de Cristo Se levanta Para depois Os mortos Através das eras Ressuscitarem A ordem está lá O primeiro terremoto Começou a mover O primeiro terremoto Começou a mover Na quinta dimensão Mas foi no segundo terremoto Que o Senhor saiu Que o corpo de Cristo Foi levantado É que eles saíram Dos sepulcros Porque eles não podiam A Bíblia é clara Não podiam sair Primeiro que o mestre Os nossos irmãos Não podem sair Do sepulcro Primeiro do que nós Por isso que os últimos Serão Até mesmo na ordem Da ressurreição Primeiro os crentes Da sétima era Depois da sexta Depois da quinta E vão Suscetivamente Porque esta Era a ordem Da parábola Dos trabalhadores Da undécima hora Aleluia 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 Rejo Aquele primeiro terremoto Foi na sexta-feira Da paixão Foi o terremoto Da ressurreição Foi o terremoto Da rejeição Eles tinham acabado De rejeitar Jesus Foi no seu zero total Foi na sua rejeição Então que ele pôde Clamar Ali estava o cordeiro Que João Batista Tinha anunciado Para tirar o pecado Ali estava o cordeiro Morrendo Morrendo as dimensões Morrendo o reino Dos mortais E dos imortais Deixa que Elias Vem livrá-lo Eu acho que ele está Clamando para alguém Isso é ele Eles não estavam entendendo Nada na primeira voz Da aclamação Ou na abertura Dos selos Há cinquenta e pouco Anos atrás Havia uma voz De aclamação Eles não estavam Entendendo nada Mas na segunda voz Começou a esclarecer-se isso Veja Não mais apenas Um entrando Não, não, não Porque o véu do tempo Se rasga Não é a primeira aclamação O véu do tempo Se rasga Na segunda voz O véu Para ver Deus O véu rasgado Para ver Deus Não rasgou Na voz do sétimo anjo Mas se rasga agora Na segunda voz Da aclamação Porque a noiva É a voz Do último dia Aleluia Estão me acompanhando? Aleluia Vamos mais um pouquinho Que eu quero fazer você pensar Aquelas denominações Oh, temos que mandar evangelista Para a África Para os confins Não, lá não é o confin O confin somos nós Até se Papa brincou Uma brincadeira entre aspas, né? Eu sou o Papa do fim do mundo Eu sou o Papa do fim do mundo Inclusive teve um irmão me falando Que tem um quênio lá na Argentina Que vai, vai Que é só uma negra Que se chama O fim do mundo Bem, o mais O sul que pode Que é chamado O lugar de fim do mundo E esse Papa Se elegeu e falou Eu sou o Papa do fim do mundo Estava brincando Entre aspas Sabia que havia uma mensagem Subliminar por trás Não é? Então quem é o povo do fim do mundo? A América É o fim do mundo Então Veja De uma maneira tão precisa Deus Levou o Evangelho Até no fim do mundo E o fim do mundo É a costa oeste Lá no Alasca Você sabe disso? O Alasca É o estado número 49 Já Meditamos sobre isso Algum tempo atrás Os Estados Unidos Comprou o Alasca Da Rússia Em 1800 E lá vai Pedrinha Em 1800 e pouco Ele comprou O Alasca E o Alasca É o estado número 49 7 vezes 7 49 E o povo da costa oeste Foi o último A rejeitar a mensagem O povo da costa oeste Foi o último A rejeitar a palavra Os pregadores Lá da costa oeste A rejeitar o batismo Em nome de Jesus A rejeitar a mensagem Foram o último Correto? Então O profeta Desesperado Então ele vem E prega uma mensagem E fala O que faremos Com esse Jesus Chamado Cristo Foi o mesmo termo Foi o mesmo sermão Que Pilates falou O que faremos Com esse Jesus Cristo O que o povo falou Crucificam Crucificam E vem um profeta E prega O que faremos Com esse Jesus Chamado Cristo Aí ele vem e prega E fala Eu acuso Essa geração Pela segunda Crucificação Da palavra Do Senhor Por que o Senhor Está afirmando isso Irmão Brana? Porque o mesmo Espírito Que levou Jesus Para o Calvário Está aqui No meio das igrejas No meio do sistema Eles estão crucificando A palavra Mais uma vez Estão lembrados disso? Então Depois que ele prega A mensagem Que faremos Com esse Jesus Chamado Cristo Ele vai para uma caçada E Deus desce lá Aquele rodemoinho Desce nas montanhas Cortando a copa Das árvores Cortando as pedras Em forma de pirâmide Estão lembrados disso? E o anjo fala Ele mandou os irmãos Se esconderem Aquilo estava Um metro e meio Em cima de suas cabeças O anjo Pega e falou Pega uma pedra E atire para cima E nós sabemos Que isso tem que Como Ezequiel Tinha que cumprir Certos rituais Naturais Para ver O que Deus faria Com Israel Estão lembrados disso? Ezequiel Teve até mesmo Que misturar Sua comida com fezes Para Mostrar o que Israel Comeria fezes No caminho Ele teve que Dormir 365 dias De um lado Só Cumprindo o tipo De Israel Ele teve que Andar nu Pela rua Oséias teve que Casar com a prostituta Mostrando que ali Estava Deus Casando Com aquela Com o Israel Que tinha se prostituído Com o sistema E os profetas Cumpriam o tipo Então O anjo Desce para ele E fala Pega uma pedra Isso está Em Apocalipse 16 Quando o sétimo Anjo Joga sua Taça No ar Amém Ele pega uma pedra E joga para cima Quando ele joga para cima Ele fala Juízo Cairá na costa oeste Juízo Cairá na costa oeste Por que na costa oeste? O último estado Que rejeitou A palavra E nós sabemos disso No dia 24 de março Em 1964 Deu grande terremoto Em Anchorage Ontem nós estávamos Conversando disso No culto doméstico Deu grande terremoto De 9.0 Na escala Richard Que destruiu A maior cidade Do Alasca Anchorage Destruiu Anchorage Quer dizer Anchorador O lugar seguro O lugar mais seguro Que eles achavam Que eles estavam Foi totalmente destruído O terremoto começou A 17 milhas Para dentro do mar Numa ilha Chamada A voz do príncipe William A própria ilha A própria ilha Que é onde o terremoto Começou A 17 milhas Quer dizer A voz do príncipe William O príncipe William Tinha clamado Tinha jogado a pedra Para cima E o terremoto Começa bem lá na ilha E vem Da ilha Para a terra E quando chega Anchorage Chega em 9.0 Na escala Richard Destrói tudo Que dia era? Era uma sexta-feira Era a Páscoa Sexta-feira da paixão As pessoas Que hora era? Às 5 e 36 da tarde Está aí Está na internet Para quem quiser ouvir Ver 5 e 36 da tarde As pessoas estavam Numa passeata Do senhor morto Carregando uma imagem Do senhor morto Pelas ruas Uma passeada de Páscoa Mais um terremoto Na feira da paixão Tem dois na história Só tem dois terremotos Em sexta-feira da paixão Um aconteceu em Mateus 27 Outro aconteceu em 24 de março de 1964 E Anchorage E Mateus 27 Foi no começo do mundo Em 1904 Foi no fim do mundo Mateus 27 Quando rejeitaram o senhor A palavra 1964 Esse terremoto se deu Esse terremoto se deu No tempo da primeira voz Que coisa Aleluia Essas coisas Não podemos deixar passar Despercebido E o geólogo Que tinha examinado Aquele terremoto Em 64 Em 2013 Em 2013 Ele deu um Ele deu uma entrevista E Ele falou Também Porque teve um primeiro terremoto Lá para a ressurreição Dos mortos Mas eles não Ressurrei daquele primeiro terremoto Primeiro precisava levantar Mas eles começaram A se mover Naquele terremoto lá Eu creio que aquele terremoto Já começou a mover Dimensões Porque estava Embaixo da primeira voz De aclamação Mas vejam O segundo terremoto Foi para levantar O corpo de Cristo Da atura Porque estava atrás De uma pedra De um selo romano Vocês estão me acompanhando aqui? Amém? Vejam E o selo da ressurreição O profeta vem e prega O selo da Páscoa Qual que é o selo Da nossa Páscoa? O selo da nossa Páscoa É o sétimo selo Que é o da nossa Ressurreição Sim Nossos irmãos Estão mortos Na sepultura Mas eles não podem Sair de lá Sem que você se levante Amém? Sem que cada eleito Que forma o corpo Da palavra O corpo de Cristo Se levante De todos Mortos Para o corpo E se posicione Porque vejam A segunda voz De aclamação A última voz De aclamação É a voz Da noiva Eu espero que você Esteja captando isso Aleluia O que estava atrás Daquele véu Que foi rasgado Quero chamar Atenção A palavra Estava lá atrás A palavra Estava atrás Amém? Agora Eu quero chamar Atenção Eu devia ter Pegado meu quadro Ali Mas eu vou falar Com calma aqui Vocês vão entender isso Eu devia ter pegado O quadro Eu estava ali Empolgado Meditando Eu precisava fazer Um gráfico aqui Para vocês entenderem melhor Talvez nós vamos fazer isso amanhã Olha a estatura Do varão perfeito Correto? Nós temos a estatura Do varão perfeito Eu quero que vocês Capitem algo aqui Vamos imaginar A estatura do varão perfeito Tem como botar A estatura do varão perfeito Aí? Eu quero ela Completa Com os mensageiros E com as eras E no meio A estatura Nós vamos pegar A estatura do varão perfeito Nós vamos pegar O centro Nós vamos ver O primeiro degrau Aí ó É isso aí Esses meninos Especial Observe O primeiro degrau Da estatura do varão perfeito Fé Você vai ver Que essa fé Está relacionada A igreja de Éfeso Você vai ver aqui A sua esquerda Éfeso O mensageiro Paulo O segundo degrau Virtude Esmirna O mensageiro Irineu Correto isso? Conhecimento Pérgamo Martim Temperança Te atira Te atira Columba Você vai ver que Tudo estão conectadas Às eras Cada uma delas Tinha uma parte Paulo e Éfeso Tinha fé Irineu Esmirna Tinha virtude Conhecimento Martim Pérgamo Cada um deles Tinha um degrau Desse Eles foram Com isso Sepultura Mas chega no final Levanta-se A igreja Com todas as Virtudes Amém Veja Quando a igreja Chega com todas As virtudes Elas tem O potencial Daqueles que estão Na sepultura Então quando Ela está Com a estatura Completa A fé Chama Paulo E os seus A virtude Chama Esmirna E o seu Mensageiro Veja A igreja Alcançando Toda a estatura Por quê Porque nós sabemos Que a pedra Já desceu A pedra É o amor Fraternal O amor divino Porque o amor Fraternal Foi A última era Laodiceia E os pentecostais Nós não somos Da era do amor Fraternal A esposa Do cordeiro É caridade É união invisível Ela completa A união invisível Quando ela alcança As estatura Ela tem Potencialmente O material Para chamar Cada mensageiro E os seus Santos Da sepultura Porque o que Traz a ressurreição É o varão Perfeito Que crucificaram Jesus Porque ele Era perfeito Porque Lá no Velho Testamento O cordeiro Tinha que ser Examinado Quatro Dias Não tinha que ter Sarna Não tinha que ser Cego Não tinha que ser Nenhuma enfermidade E no quarto dia No entardecer No décimo quarto dia Depois de examinar Era sacrificado A tarde Jesus foi examinado Durante quatro dias Eles jogaram Para um lado Levaram para Pilatos Levaram para Herodes Levaram para o sacerdote E quando chega Em Pilatos De volta No quarto dia Falou O que faremos Com esse Jesus Chamado Cristo Eu não vejo Nenhuma falha Nele Ele não tem Nenhum pecado O que o povo Gritou Esse varão É perfeito O cordeiro É perfeito Crucifica ele Então Crucificando um varão Perfeito Ele clama Com grande voz Na primeira voz De aclamação Na segunda voz Então ele pôde chamar Os santos Dos vários testamentos Que morreram Com parte dele E agora Que Deus levanta O corpo perfeito Da sepultura Colocando toda a estatura Então esse varão Perfeito Mais uma vez É rejeitado O corpo perfeito É rejeitado Então é tempo De chamar Aqueles que foram Com parte Da estatura Do varão perfeito Vocês estão Me entendendo Isso Eu ia fazer O gráfico Mas não precisa Está aqui Vocês captaram O que eu quis dizer Porque somente O varão perfeito Pode se chamar Sem pecado Uma igreja Sem pecado Veja o que João viu Eu torno A relembrar Isso a vocês Primeira epístola De João Capítulo 3 Verso 9 Filho de Deus Não peca Porque a sua semente Permanece Nele Eu tenho batido Aqui a igreja Nenhum Povo Através da era Usufruiu Do total Poder Do sangue Usufruir Do total Poder Do sangue É vencer A morte É não passar Pela morte Porque João Batista Anunciou Um cordeiro Que tira O pecado Amém Aleluia Então quando temos Essas estaturas Temos a representação Da ressurreição De nossos irmãos Aleluia Capta isso Na segunda É que o véu Foi rasgado E Deus Pôde Se mostrar Na segunda Voz É que o véu Foi rasgado E Deus Pôde se mostrar Agora Na segunda Voz É que Deus Pode se mostrar Porque mente O véu É rasgado Ninguém mais vai Levantar o véu Não O véu É rasgado É abolido Agora Eu quero chamar A atenção O que tinha Naquele véu Do véu Do véu Testamento Que foi rasgado Havia Algo Naquele véu Que foi rasgado Quero chamar A atenção De vocês É isso Um pouquinho Êxodo Êxodo 26 Estão comigo Amém Êxodo 26 Verso 32 Moisés manda Fazer o véu Para o tabernáculo E o que que tinha nesse véu Quando foi rasgado Porque o véu Precisou ser rasgado Para que eles pudessem Ver Deus Não é isso Ó Êxodo 26 Versículo 31 Podemos ler Depois farás um véu De azul E púrpura E carmesim E li o fino torcido Nós vamos ver que o véu Tinha quatro cores Branco Azul Púrpura E carmesim Porque cada cor dessa Era uma cor De um querubim E nós sabemos Que a cor da águia Amém Amém Não é isso E era onde estava A orla Aonde parava o azeite A orla do manto Do sacerdote Que era embaixo Aonde parava o azeite E pôr o azeite E não cair no chão Foi por isso que Davi Falou no salmo Ó com bom e com suave É uma união É como óleo Precioso Que desce sobre a cabeça Sobre a barba de arão E vai até a orla Dos seus vestidos Veja Ele estava falando De uma unção Sobre o corpo todo Amém Amém O óleo começa a derramar Sobre a cabeça Primeira cabeça Veja Veja De linho fino torcido Com querubins De obra prima Farás Então Ele tinha cores E o que que tinha Nesse véu Quatro querubins Aquele véu Que tinha na porta Do terceiro átrio E o véu que guardava O santo dos santos Que guardava a glória Da Shekinah Tinha quatro querubins Desenhado Nele Os quatro querubins Estavam guardando o que No véu Da Shekinah Veja Se eu lembrar De que lá No Éder Quando Adão caiu Quatro querubins Começaram a guardar A árvore da vida Amém E aqui o que que estava Atrás do véu Quem era a árvore da vida A árvore da vida Era o próprio Deus Então os querubins Estavam guardando A árvore da vida Para que ninguém Chegasse lá Para que ninguém Tocasse Não é isso Mas quando Deus Se escondeu Atrás do véu Uma vez por ano O sumo sacerdote Podia entrar lá Não rasgando o véu Levantando o véu Entrando Mas agora Quando o véu Do Deus Rasgou aquele véu Onde estavam Os quatro querubins Guardando a entrada Para que o povo Dele pudesse Entrar em sua presença E vejam Capta isso Oh Que coisa Quando você chega Em Apocalipse Quando aparece O trono de Deus E quatro querubins Como é isso Quatro querubins Guardando o trono Quatro querubins Guardando o trono Nós vimos isso Tão detalhadamente Claramente No final do ano Que havia Os querubins Os anciões No trono No trono Dois Não um pai E um filho Não O esposo E sua esposa Amém Depois Quatro querubins Depois Vinte e quatro Anciões E depois Milhares e milhares De anjos Vejam João Oh Aleluia Que coisa Isso quer dizer Que alguém Entrou Véu Adentro Alguém Pôde entrar Não apenas Um sumo sacerdote Mas todo o corpo Todo o corpo Amém Aleluia Quem são os querubins Primeiro querubim Leão Segundo querubim O boi Terceiro O homem Quarto Uma águia Uma águia voando Nós estamos vivendo No templo Na estação Do querubim Águia Uma águia voando Por isso que você canta Espalhe suas asas E venha para o alto Veja E o Espírito Está dizendo Não fique neste chão Você já subiu? Oh Teu pastor sobe Vem cá Pega você Sobe junto O Espírito sobe com ele Vem cá Sobe junto Aleluia E não é só ele Que está entrando Você está entrando junto Vamos Porque lá no Velho Testamento Entrar sem ser convidado Era morte Hoje não entrar É morte Está chamando a entrar Entre condição Entre condição Ou na porta Está O quinto O quinto para o ministério O ministério quinto Na porta Vão de igreja Para entrar Atrás do véu Lá não podia entrar Os querubis Não deixavam entrar A espada estava desembainhada Quem entrasse lá morria Mas agora O querubim Já embainhou Sua espada A espada foi Embainhada Porque foi Molhada no cão Capte isso Sacrifique O pastor Disse Zacarias Espalhar-se Ao rebanho Mas eu vou me voltar Aos pequeninos Estão lembrados disso? Então agora A espada já foi Embainhada O véu já foi Rasgado Os querubis Não podem mais Barrar a entrada De um povo A glória da Shekinah Por isso que Quando o véu foi rasgado Foi rasgado A imagem que estava No véu Os quatro querubins Estavam se abrindo Em representação Para a entrada Não apenas Mas agora Um povo ungido Lembre-se De Esther Esther Ficou seis meses Só no banho De óleo De azeite De ervas aromáticas De purificação Porque no dia dez Santa do rei Ela precisava Estar banhada Ela precisava Estar ungida Ela precisava Estar embaixo Dos cuidados De regai Porque só regai Podia entrar Na presença do rei Mas agora Aquilo ia ser quebrado Uma mulher Ia poder contemplar A face do rei E quando ela entrou Na presença do rei Ela pôde reconhecer Quem ela era E tudo Temos estudado O livro de Esther Muitas vezes Você entende isso? Meu tempo foi Meu tempo foi Preciso servir a ceia Não tem problema Nós vamos continuar Continuar Eu só quero Chamar as atenções Para uma escritura ainda Vamos pegar Isaías Isaías 54 Você vai encontrar Eu não vou ler isso Mas se você quiser Anotar a citação Era de Éfeso 3 ao 135 Porque na era de Éfeso A promessa era voltar A recompensa Para os refégios Era voltar A comer da árvore E da vida Estou ouvindo essa mensagem Mostrando Que o caminho Da árvore Estava aberto Parágrafo 133 Ao 135 Mostrando Que o querubim Já baixou a espada E pessoas Tem entrado Pessoas Tem O que que é A renovação De entendimento O que trouxe A queda A queda Foi quando Adão e Eva Se nutriram Da árvore Da ciência Um conhecimento Contrário A palavra Eles tiveram Um conhecimento Com a renovação De entendimento Dado a igreja Agora É o conhecimento Da árvore Da vida E isso É se alimentar Da árvore Da vida Enquanto o mundo Está mergulhado Na árvore Da ciência Do bem Do mal Estão caindo Em precipício O diabo Zumbando Do povo Zumbando Do povo As pessoas Vídeos As pessoas Clicando no celular E caindo num buraco Num abismo O povo todo A multidão toda Caindo Uma moça Se suíte Todo mundo Com o celular Ela pula do prédio Todo mundo Bota a foto Vira as costas E sai As pessoas Não se movem Para mais nada Sem sentimento Uma frieza Total Completamente Tomadamente Pela árvore Da ciência Do bem Do mal Tudo que as pessoas Sabe Não se comunica Não se conversa Não tem mais comunhão Temos falado Isso Então Eles estão tomados Com a mente Tomada O espírito Tomado E o próprio Diabo Eles caminhando Caminhando Pessoas morrendo E as pessoas Sem sentimento Com frieza E eles caminhando Todo mundo caindo Num precipício O diabo Zumbando É aqui que espera vocês Porque essa árvore Veio daqui Essa ciência Veio daqui Eu guardei isso Para esta era Eu abri o inferno Na década de 40 Eles também tiveram Um William Estão lembrados disso? Bill Gates William Gates William Portal Que abriu o portal Do inferno Mas nós tivemos Um William Também Que abriu O portal O William O William O William Quer dizer protetor Protetor divino Essas coisas Não são por acaso Enquanto as pessoas Uma renovação De entendimento Somos inteligentes Somos uma era avançada Estamos em cocheio Mas por outro lado Deus trazendo Uma renovação De entendimento Da onde está vindo A renovação De entendimento Para você Da árvore Da vida O portal Está aberto O véu Foi rasgado E quando Que o véu É rasgado Não na primeira voz No tempo Da segunda voz Aleluia Ou a segunda voz Da aclamação Na primeira voz Houve uma aclamação Ninguém ouviu Mas houve um terremoto Estamos esperando Segundo o terremoto Aquele grande terremoto De Apocalipse 6 Eu creio que é esse Que envolve a falha De San André Você acha que essas coisas Estão aqui por acaso? Você acha Falar de você? Senhor Vem Entra cá e vê O que está aqui atrás? Eu quero mostrar Para você Moisés não pôde Me contemplar Isaías 54 Verso 8 Deus falou Através de Isaías Assim ó Em grande ira Escondi a minha face De ti Em grande ira Onde Deus escondeu? Lá no Éden Escondeu de Moisés Moisés cobriu o rosto Como nós vimos Por isso que eles Não viram Jesus Cristo Eles estão com o rosto Coberto Os judeus estão com o rosto Coberto até hoje Moisés vai precisar Vim para tirar o véu Para mostrar a face De Deus Lá estava a profecia Que Jesus não ia ser visto Deus ia se esconder Em carne humana deles Ia se mostrar aos pequenos Ó Em grande ira Escondi a minha face De ti por um momento Mas com benignidade Eterna Me compadecerei de ti Diz o Senhor Como que eles estão com o rosto? Olha o êxodo 33 Rapidamente aqui Oh Aleluia Êxodo 33 Versículo 18 Estou concluindo aqui Para nós virmos a ceia Com mais entendimento Com mais gratidão no coração Êxodo 33 18 Então disse Rogo-te que me mostre tua glória Moisés falando ao Senhor A toda minha bondade Por diante de ti E apregoarei o nome do Senhor Diante de ti Terei misericórdia De quem eu tiver misericórdia E me compadecerei De quem me compadecer E disse mais Não poderás ver a minha face Porquanto homem nenhum Verá a minha face E verá Disse mais o Senhor O cara Junto a mim Ali te porás Sob a penha E acontecerá que Quando Que Quando a minha glória passar Te porei Veja Te porei Numa fenda da penha E te cobrirei Com minha mão Até que eu haja passado E havendo eu tirado A minha mão Me verás Pelas costas Mas a minha face Não verás Oh Você vai ver Que por isso Que o meu amor Virava descosta Porque naqueles dias Eles ainda não iam ver Olhem para ele Olhem para ele E nós sabemos Que quando Moisés Ormenta Onde estava Todo o linhagem Os filhos Nós sabemos isso Porque estávamos Na parte de trás Da mente de Deus Não é isso? Agora Eu quero que Que você preste atenção A isso Quando os selos São abertos Quem chama Para abrir os selos? Quem chama Para abrir os selos? Vou só encerrar Com isso aqui O que que tinha No véu Que foi rasgado? Os quatro querubins Apocalipse 6 Só para concluirmos aqui Apocalipse 6 Verso 1 Apocalipse 6 Verso 1 Aqui está o início Da abertura dos selos E havendo o cordeiro Aberto um dos selos Olhei e ouvi Um dos quatro animais Que vão Vem E vê Então agora Que animal era esse? Era o leão Era o primeiro querubim Você vai ver que agora É o querubim Chamando Ó Entra aqui Vê Entra aqui Aquele querubim Que não deixava ninguém Entra Vem 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 Eu quero te mostrar uma coisa Agora você pode Vê Ó Observe Versículo 3 E havendo aberto o segundo selo Ouvi o segundo animal Dizendo Vem Pode entrar aqui Vem cá Eu te mostro Vem cá Quem é esse segundo animal? Os quatro primeiros selos Tem quatro querubins Amém Amém Mas todos os quatro Convidam alguém Pode vir Vem cá Vejam Na primeira voz Da aclamação Ninguém entrou Para ver Rejeitei Terremoto 64 Terremoto da rejeição Que eu creio Que está conectado Com a ressurreição Dos santos Porque A Bíblia se repete Porque foi o princípio Das dores Os próprios cientistas Falaram que aquele Terremoto É o princípio Que está ligado Ao terremoto De Apocalipse 6 É ele que está ligado Ao círculo de fogo Na América Que começa Na Argentina E vai até no Japão No círculo de fogo Que liga Los Angeles Canadá O Alasca E vai até no Japão O círculo de fogo As placas tectônicas Interimamente ligadas Não é isso? Mas eles Daquele dia lá Os selos Estavam sendo abertos Mas eles não foram Ver o que estava acontecendo Mas agora Num tempo depois Na segunda Voz da aclamação No tempo da noiva Da voz final Agora como é que você Pôde ir lá Isso quer dizer Isso quer dizer que Aqueles querubins Que impediam Alguém de entrar Agora Não só um sumo sacerdote Não só Malaquias 4 Agora todo o povo É chamado Vem ver E o que é que há Esses selos O que é o selos O selos é Jesus Cristo Vem Eu estou te chamando De cá Os querubins Que guardavam A árvore da vida Agora eles estão Chamando você Para comer Da árvore da vida Porque nesses selos É que está A abertura De entendimento A renovação De entendimento Está se alimentando Da árvore da ciência Do bem e do mal Você está tendo A renovação De entendimento Que vem da árvore Da vida Amém Por que? A tua vida O novo nascimento Te conecta A esta árvore Estão lembrados Que nós meditamos Duas árvores no Éden Dois propósitos Nas árvores Foram dada A árvore da ciência Do bem e do mal Um propósito De nascimento Nascimento sexual A árvore da vida Ao novo nascimento Que coisa Para que que isso Foi aberto? Afinal de contas Quem é você? Oh glória a Deus Glória a Deus Quem é você? Ação como essa Num tempo de incredulidade Num tempo de trevas Num tempo que a ciência Tem se multiplicado Num tempo de Sodoma e Gomorra Dias e Noé junto O máximo que as pessoas Conseguem É ter uma carteirinha De membros E se associar A igreja E como que você Se conecta Árvore da vida Nesta hora Vamos nos colocar Que Deus Possa Acrescentar Aquilo que eu não pude Muitas vezes Somos falhos Nos expressar Mas Sabemos que Nós estamos Num tempo De uma instrução Muitas vezes Você capta mesmo Até aquilo Que não é dito Vamos fazer uma oração E logo após Estaremos Servindo a ceia Se você quiser Fazer tua Própria oração O altar Estará aberto Sempre lembrando Que Paulo falou Por esse Senhor Jesus Cristo Nós somos Tão agradecidos Pai Pela forma Como o Senhor Tem feito isso Por nós Poder Contemplar Os dias Do Filho do Homem Estar de pé Para ver isso Pai Do Filho do Homem Como o Senhor Falou para os apóstolos E não veriam Mas O Senhor Falou que Sejais ávidos Dignos De estar de pé Diante do Filho do Homem Senhor E nós sabemos Que nós estamos Nos dias Do Filho do Homem Muitos talvez Podem perguntar Se Deus É conosco Onde estão aqueles dias Pelo do dia de William Brana Oh Senhor Onde Mortos Ressuscitavam Onde sinais Iam acontecendo Estavam ali Primeiro E segundo A puxada Mas o Senhor Nos guardou Para um tempo maior O Senhor Nos guardou Para ouvir a voz Sim Pai Uma coisa Eu sei Nós estamos E isso Nós temos Provas cabíveis Nós podemos Provar isso Porque como Subimos ao nível Tão alto Como podemos Estender nossas asas E voar ao nível Mais alto Oh Senhor Como podemos Ter uma renovação De entendimento E isso está Passando despercebido Senhor Por cima da cabeça Dando grandes sinais Maravilhos Grandes personagens Grandes campanhas De cura Mas o Senhor Fazendo teus milagres Como foi Que aquela viúva Lá nos dias De Eliseu Portas fechadas Coisas acontecendo Coisas tremendas Acontecendo O Senhor Cegando os olhos Dos sábios E entendido E revelando Aos pequeninos Pai bendito Os filhos Vêm à mesa Agora Que o Senhor Esteja nos olhando Através do sangue Porque o Senhor Falou Através de Isaías Isaías Mesmo que teus pecados Sejam vermelhos Carmesim Eu os tornarei branco Um povo Sem pecado Sendo olhado Pelo Senhor Só vendo o sangue Sendo revelado Para nós Eles cada vez mais Posicionando a igreja Tirando o desejo Das coisas do mundo Se desconectando Da árvore Da ciência Do bem e do mal E se conectando A árvore da vida Oh que coisa Pai Abençoa Teus filhos E com esse alma O Senhor Que nos abençoado Pela palavra Com entendimento O Senhor Nesta noite Nos abriu mais O entendimento Demos um passo Mais para dentro Ninguém pode Parar Nossa entrada Mais Obrigado Aceita Nossa gratidão Pois nós oramos Em nome Do Senhor Amém Sentem-se Quem desejar Vira ao altar Antes de Vira à mesa Fique à vontade Desejar fazer um conserto Tenham liberdade E logo após Estaremos servindo a ceia Amém 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 Obrigado.